Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nunca tinha visto um vídeo em que uma pessoa era abordada daquele jeito. E ela some, desaparece. O primeiro passo foi na corrigidoria, mostrei o vídeo, os policiais que estavam todos no balcão. Perdi a esperança no início logo, porque... Aqui, aqui já sabe como é que é, né? Todo dia a gente tá indo no ML. O primeiro passo é o ML. Eu não sabia se tava morto ou vivo, né? Mas que aparecesse, vivo ou morto. Eu fui num hospital, levando foto no nome dele e mandei a entrada. Liguei pra corrigidoria, disse que não, não era assim não. Você trouxe a prova no sábado, já que é segunda-feira a resposta, isso demora uma semana. E a gente não tava como esperar mais. Já tinha quase 15 dias de sofrimento. Terça-feira, eu liguei pro Bruno, do Correio. E ele até aconselhou, rapaz, você sabe que isso aí que você tá falando é um gravíssimo. Pode ter uma repercussão. E na coisa, você sabe que você tá mexendo com polícia. E eu falei pra ele, rapaz, você sabe o que você tá fazendo. Sabe as consequências disso? Ele disse que não tinha problema. Então eu vou publicar. Aí foi aquela agonia toda. Ninguém sabia de nada. Boa tarde, a gente começa essa edição desse Jornal do dia 14 de agosto. Falando de um drama vivido por um páreo em busca de ser feito. Foi abordado por uma criatura do Cícero. Quando você vê um bocado de urubu rodando no céu, embaixo pode ir lá que deve estar o corpo dele.